Oh, chuva do céu, se faz chubar, nada vai me parar Ele rasgou o pão de cima, parece em mente que ele voltará Santo é teu nome de som, todo gelo irá se dobrar Toda língua irá acontecer, sei que esse dia vai chegar Oh, chuva do céu, se faz chubar, nada vai me parar Ele rasgou o pão de cima, parece em mente que ele voltará Santo é teu nome de som, todo gelo irá se dobrar Toda língua irá acontecer, sei que esse dia vai chegar Ele mesmo disse, não se intube o vosso coração